Que prazer estar aqui com vocês. Eu, Manuela Queiroz, estou aqui hoje comandando o Pó de Proziar aqui da Record TV Goiás e a gente vai falar de um assunto que eu particularmente adoro, eu tenho certeza que todos vocês que estão nos acompanhando também. A gente vai falar de saúde, aliado com estética, quem não gosta, né? De estar com um sorriso bonito, de estar com aparência bacana, só que claro, com a saúde em dia, que é muito importante. E pra falar comigo hoje sobre esses assuntos, eu recebo a doutora Jéssica Galbiati, dentista, sócia proprietária do Estúdio Oral Gold. Um prazer te ter aqui comigo, bem-vinda. Prazer todo meu, Manu. Gente, coisa mais linda, né? A gente até inspira, né? A gente tá falando aqui de estética, né? De beleza, mas também de saúde, a gente inspira, né? Nessa mulher linda desse jeito e muito simpática, vocês vão saber disso. Doutora, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre o Estúdio Oral Gold. É um novo conceito que chegou em Goiânia, né? É pras pessoas que querem fazer os tratamentos dentários, também cuidar da aparência, porque afinal de contas, quando a gente fala de sorriso, a gente fala de aparência também, né? Com certeza, né, Manu? Manu, a Estúdio Oral Gold, ela veio assim, pensando em algo diferente. Por quê? A gente sempre tem aquele receio, aquele medo de ir no dentista, sabe? Chega o paciente lá, trava antes de entrar na sala. Então, a gente veio tentando tirar um pouco desse receio. Então, juntar a parte de cuidar da saúde e da beleza e, ao mesmo tempo, com o bem-estar. Sem aquele coisa, ah, hoje eu vou ao dentista. Não, hoje eu vou no dentista, vou naquele lugar gostoso. Isso, é isso que eu ia falar. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum com o consultório do dentista, mas, assim, tem gente que tem. Tem muito medo, tem medo, tem pavor daquele barulhinho, né? Do aparelhinho do dentista. E o ambiente, muitas vezes, é um ambiente frio, né? Aquele ambiente, você senta, já sente aquele cheiro dos produtos que são usados, aquele barulhinho e tudo. Mas lá, não. Eu estava conversando com a doutora, gente, e aí, vocês, por favor, que se puderem visitar e conhecer o lugar, porque é muito bacana, que tem uma sala para as pessoas, por exemplo, se vão fazer uma cirurgia, poderem trocar de roupa para poder fazer a cirurgia. E aquilo tudo já faz a pessoa ficar relaxando, né? Entrar no clima. Conta para a gente um pouquinho dessa experiência. Então, primeiro ponto. O paciente chega na clínica, a gente já dá um questionário para ele, para falar o que ele gosta de estar ouvindo, o tipo de música, o tipo de bebida, tudo para tentar fazer ao máximo ele se sentir bem. Então, ele chega, a clínica toda tem um ambiente sonoro também, e escutando a música que ele gosta. Ele vai estar sendo atendido assistindo uma TV e tudo, algo que ele também gosta de assistir. O cheiro da clínica. E aí, você falou, você chega no consultório odontológico, aquele cheirinho característico de dentista, né? Que a gente passa, todo mundo sabe que é dentista. Então, a gente também preparou essa parte. A gente tem um cheirinho característico. A gente até dá um cheirinho para o paciente estar levando para casa, para estar remetendo aquela experiência bacana. É isso que eu ia falar, uma experiência, né? Deixa de ser aquele tratamento, aquela coisa meio chata e, às vezes, um pouco incômoda para ser uma experiência. E por falar em experiência, eu, como mãe, já quero saber. A gente pode oferecer essa experiência para crianças também? Com certeza. A gente atende todos os tipos de paciente, desde pequenininho até o paciente mais velho. Doutora, como é que é para atender paciente muito pequeno? A minha mais velha, eu já levei desde cedo ao dentista. E aí, estava aqui trocando uma ideia com a doutora e falei para ela, a minha mais nova até hoje eu não levei, já tem vários dentes na boca, eu não levei ainda. Só que ela é brava. Como é que é? Tem toda uma técnica, né? Para envolver as crianças e tudo. Tem. A criança, a gente sempre tem que conquistá-la primeiro, né? Você não pode chegar atendendo uma criança como se fosse um adulto. Sim. Então, a gente tem todo aquele preparo, toda aquela ambientação da criança. Conversando, pegando a confiança, fazendo com que ela sinta que aquilo é uma brincadeira primeiro, para depois ela ser atendida. Que aí ela fica relaxada e entra na onda, né? Entra na onda. Doutora, e aí a gente falando da questão estética, né? Lente de contato é algo que muita gente hoje resolveu usar lente de contato, muitas vezes só na questão estética. Mas existe a indicação de fato para a lente, né? Por exemplo, alguém que tem os dentes um pouquinho mais curtos ou que quebra, que usa resina, que quebra. Qual que é a diferença, por exemplo, da lente para resina? Então, tem as indicações. Hoje em dia fala-se muito em faceta de resina também. Então, a gente tem essas duas indicações. Por exemplo, o paciente tem o dente muito curtinho, muito pequeno e você não vai ter uma aderência tão boa da resina. A resina dali um tempo, ela pode vir a pigmentar, onde a gente entra com a lente de contato. A gente vai estar devolvendo a mordida para o paciente, muitas vezes tendo uma correção dessa mordida. E tem gente que tem preconceito que fala, não, mas é só colocar e ficar a dente tudo igual. Não é assim, né? Tem que ser feito... O bom profissional, obviamente, a gente faz aquele estudo do sorriso do paciente e é entregar confiança, porque não tem coisa melhor do que você sorrir e gostar daquilo que você vê, né? Sim, sim. E o que a gente leva muito em consideração é que não existe um padrão. Cada paciente tem um gosto, cada paciente. Tem paciente que gosta clarinha, tem paciente que gosta mais natural. Então, a gente consegue estar trazendo aquilo, individualizar o tratamento também. Acima de tudo, pensando na saúde dos dentes também, né, doutora? Isso, principalmente. Porque não é simplesmente você ir lá e quer pôr lentes. A gente coloca as lentes. Não, você precisa primeiro ter uma saúde bucal para depois a gente pensar na parte estética. Exatamente. E aí, eu queria falar de outra questão também que vem a questão estética, que eu sei que vocês trabalham, que é estética facial além do sorriso, né? Que são alguns procedimentos, como por exemplo, aplicação de Botox, né? Que querendo ou não, o dentista ele é um profissional que entende a face, né? Sim, sim. Teve muito esse... Essa polêmica, né? Essa polêmica de que, nossa, mas o dentista agora fazendo quando deveria ser o dermatologista. E não. A gente estuda totalmente cabeça e pescoço. Então, tudo acima do pescoço, nós a estudamos muito profundamente. Então, o profissional, o dentista que alia essa parte da harmonização, ele entende muito bem o que ele está fazendo. Então, a gente faz essa parte também da harmonização. Tanto Botox, preenchedores, lipopapada, a cirúrgica também a gente realiza na clínica. Esse lipopapada para diminuir aqui é a gordurinha embaixo do pescoço. Mulher tem pavor disso, né? Aliás, eu acho que todo mundo tem pavor disso, né? E hoje em dia, com o telefone que a gente fica para baixo o tempo todo, não pega de lado aqui não, hein? Para baixo o tempo todo, vai que, né? Vai que eu preciso. Para baixo o tempo todo, acho que aparece mais ainda, né, doutora? Aparece mais ainda. Não tem jeito. Então, tem paciente que tem bastante. Você perde peso e tudo, mas continua aquela gordurinha. A mesma coisa da bichectomia, que é aquela gordurinha. Ah, que é aquela de tirar a gordura da bichista. Vocês fazem também. Isso, fazemos também. Então, tem as indicações também. A gente teve aquelas polêmicas. Essa questão da bichectomia, eu queria até aproveitar a oportunidade de perguntar, porque como você está falando, tem as indicações. Não dá para qualquer pessoa chegar e tirar, porque senão acaba mexendo na estrutura ali do rosto e futuramente pode trazer uma consequência, um problema disso? Sim, sim. Tem as indicações. Tem os pacientes que têm realmente essa bola de bichar, que a gente chama, que é a bichectomia, que é maior, um pouquinho mais promeniente. E ela não vai fazer diferença nessa estrutura, para o rosto cair e tudo mais. Não, não tem nada disso. Agora, paciente que tem o rosto muito fininho, que não tem indicação, a gente não faz. Por falar em rosto fino, eu tenho um rosto fino e vou até te perguntar uma coisa que eu ouvi falar. Eu, às vezes, tenho um pouco daquele bruxismo, sabe? Que é o mordeiro, os arranjeiros dentes à noite, né? E aí já me falaram que uma coisa muito bacana que resolve é a aplicação de Botox aqui nessa região. Como é que é a nossa região? A do masseter, que é o músculo. É. Mas aí também me falaram que o rosto é muito fino, para quem tem um rosto muito fino não é legal. A aplicação de Botox para essa região ajuda na questão do bruxismo? Sim, demais. O bruxismo, primeiramente, a gente vai começar a tratar com uma placa, chama uma placa meio relaxante. É uma plaquinha que você vai estar usando para dormir, certo? Tem pacientes que têm um bruxismo muito exagerado, que ele faz durante o dia, quando está concentrado, à noite, tudo. Então, precisa, necessita de, junto com a placa, colocar também essa aplicação de Botox nesse músculo, que vai relaxar e trazer uma leveza para o paciente. Tem paciente que tem muita dor de cabeça, enxaqueca, dor no ouvido. E pode ser provocado por isso? Sim, pode ser provocado por isso. A maioria das vezes. Eu já vi muito paciente que, por exemplo, eu já fui no neurologista, já fui isso, fiz esse exame, fiz aquele e não descubro meia dor de cabeça. É bruxismo? É bruxismo. A gente nunca imagina, né? Nunca imagina. Eu tenho uma plaquinha para dormir, eu te confesso que eu tenho preguiça de usá-la, esqueço de usá-la. Mas, de fato, quando eu estou com essa dor mais assim, que eu sei que é por causa do bruxismo, eu uso e resolve. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas tem essa questão da indicação do Botox, que é muito interessante isso, né? Tem, tem. Porque a finalidade dele não é só estética, né? Não. A gente tem os tratamentos ali também. Tem o Botox também para não aparecer tanto a gengiva? Para quem tem a gengiva muito mais destacada? Tem também. A parte da gengiva, também indicação. Por exemplo, a gente tem o procedimento de gengivoplastia. Quando realmente o paciente tem um acúmulo exacerbado da gengiva. Diminui a gengiva. Isso. Aí a gente remove um pouquinho daquela gengiva. Olha só. Mas também tem aqueles que quando vão sorrir, o lábio vai lá para cima. Então, o Botox, ele vem para achar um pouquinho na parecida. Olha só, Gêmea. Que bacana, né? A tecnologia ajudando com tudo isso, né? E vocês oferecem todos os serviços lá na clínica? Isso. A gente é uma clínica multidisciplinar. Então, todos os atendimentos a gente faz ali. Veja, a limpeza, o canal, parte de harmonização, aparelho ortodôntico também. Ah, também tem aparelho ortodôntico. Também. Que bacana. E hoje em dia os aparelhos também modernos, né? Tem aqueles que nem aparecem mais, né? Transparentes. E tem aqueles também antigos, que tem aquele fiozinho de metal. Tem também. A gente trabalha com todos. Tá. Os aparelhos invisíveis, que são as plaquinhas, né? Eles trazem bem mais conforto para o paciente. Ele vai usar aquela plaquinha, remover para se alimentar, colocar de volta. Então, ele traz um certo conforto. Não tem nada machucando ali na boca. E também não aparecendo. Para quem não quer ter aquele sorriso metálico, né? É. O famoso sorriso metálico. Isso. Mas vocês têm do outro também, né? Também. Que tudo também depende da indicação e até do que a pessoa quer contratar, né? Isso, isso. E as cirurgias também. Vocês fazem todo tipo de cirurgia lá na clínica, inclusive exames também? Também. Na clínica, a gente tem a panorâmica. O que é a panorâmica? É aquele raio-x que pega a boca toda. Então, o paciente chega para fazer uma avaliação, a gente já faz esse primeiro raio-x para já identificar todos os problemas que a gente tem ali. Visivelmente, também pelo raio-x. Tem alguns problemas que não consegue identificar ali, só na avaliação. A olho nu. A olho nu do dentista. Isso, isso. E aí, o exame vai aproveitar. Isso é muito bacana, doutora? Porque eu, por exemplo, às vezes que já precisei de ir à dentista, aí você vai. Aí, não. Então, agora tem que fazer o exame. Toma aqui o pedido. Nem sei se eu já pedi. Tem um tempo que eu não vou. Tá aqui o pedido, então, por WhatsApp. Passa aqui, vai lá na clínica, faz e pede para a clínica mandar para mim. E vocês não. Tá tudo ali já. Tá tudo ali. Então, numa ida, o dentista já resolve toda a situação. Já resolve toda a situação. A gente já faz tudo ali, já preparou um cantinho para você não ter que ficar andando de um lugar para outro. Ah, eu faço aqui só esse procedimento. Vou te mandar para o dentista em tal lugar. Gente, que maravilha isso. É. Tudo junto. Tudo junto. E num lugar delicioso, aliás, né? Aí, enquanto você espera... O pessoal tá acompanhando ali. Aliás, a clínica ficou lindíssima. É uma clínica super gostosa. Vocês vão chegar, né? Já vão ser ambientados aqui, ali naquele local bem aconchegante. As poltronas gostosas e confortáveis. E aí, vão ser recebidos, acima de tudo, que é o principal, por uma equipe de ponta, né? Que sabe o que tá fazendo. Uma equipe muito estudada. Uma equipe renomada. E aí, as pessoas vão poder, então, fazer tudo num lugar só. Afinal de contas, né, doutora? O tempo é dinheiro. Então, vamos economizar tempo e vamos para um lugar só para resolver todas as situações ali. Isso. Que bacana. Doutora, obrigada pela participação aqui conosco. Doutora Jéssica Galbiati, que é a dentista, né? É uma das dentistas que vocês têm muitos outros profissionais lá também, né? Isso, isso. A gente tem os especialistas em cada área. Porque, por exemplo, a pessoa que atende, quem vai colocar o aparelho, não é a mesma pessoa que vai fazer uma cirurgia? Não. A não ser que tenha as duas especialidades. Isso, isso. Então, cada especialista foi escolhido ali a dedo para estar atendendo e dando o melhor atendimento. Que bacana. Tem um corpo clínico completo, então, na Estúdio Oral Gold, que fica no setor Bueno. Qual que é o endereço direitinho da gente? Na T37 com a T11 ali. Ali pertinho do chão nativo, sabe? Bem ali, descendo para o... Bem localizado ainda, né? E tem o número de WhatsApp, né? Doutora, vai lembrar de cor? Se não lembrar, a gente pega uma colinha. A gente tem uma colinha? A Michelinha pega uma cola para a gente do número do WhatsApp, que a gente vai passar para as pessoas que quiserem agendar uma avaliação, né? Sem compromisso nenhum, né, doutora? Sem compromisso nenhum. A gente vai colocar, vai inserir aqui depois o número do WhatsApp. Tem aí? Se tiver uma entrega, não tem problema. O número do WhatsApp, a gente vai colocar aqui, vai inserir a tarja com o número do WhatsApp, você entra em contato, agenda a avaliação e aí tá tudo certo, pode conferir lá, ir lá para visitar sem compromisso, faz a sua avaliação e ver qual que é o serviço que você quer ou que você precisa também. Doutora Jéssica Galbiati, então, da Estúdio Oral Gold, foi um prazer recebê-la. Prazer, Tadela. Falar um pouquinho mais, já vou terminar aqui, já vou agendar a minha visita também, viu? Combinado. Minha das meninas. Vamos estar esperando. Obrigada. Esse foi o nosso Pod Proziar de hoje.